E como a minha vida foi carregada de carga genética de doenças, obesidade, tantas outras doenças, minha carga genética é uma bomba atômica. Tenho tudo pra ter depressão, pra ter Alzheimer, pra ter obesidade, pra ter diabetes, em toda minha carga genética. Aliás, isso é um assunto interessante. Mas, como muitos se enganam, a carga genética não é determinante. Você não está fadado à carga genética da sua família. Ela é só um QR Code, uma informação. Isso é empírico? Você vê a sua família, o que deu de problema e fala, eu posso ter isso? É isso ou não? Toda vez que você vê doenças na sua família, há uma gigantesca possibilidade de se desenvolver todas elas. Mas as pessoas acham que só porque a família, por exemplo, a minha mãe tem obesidade. Ah, eu sou obeso por causa da genética da minha mãe. Ah, eu tenho diabetes por causa da diabetes do meu pai. Não tem nada a ver. Isso é só uma carga genética, uma informação que veio pra você. Você só vai expressar essa informação através do comportamento e ambiente. Isso se chama epigenética. E epigenética é muito mais preponderante do que carga genética. Então, aquele indivíduo que fala que é gordo por causa da mãe, ele não é gordo por causa da mãe, ele é gordo porque come igual a mãe. Aquele indivíduo que desenvolveu diabetes, ele não desenvolveu diabetes por causa do pai, ele desenvolveu diabetes porque ele se comportou como pai. Bebeu, comeu, foi sedentário. Não, aquele indivíduo que teve câncer de pulmão, ele não teve câncer de pulmão ator, ele ficou fumando igual o pai. Então, a carga genética, eu tenho todas elas. Eu garanto pra você que elas estão todas coibidas. Porque eu tenho um comportamento epigenético e vivo num ambiente que não as ativa. Pelo contrário, as coíbe. Então, todos que têm histórico familiar com carga genética de doença, não deveriam viver um mundo de dor e preocupação. Eles têm que entender o que eles têm e saber qual é o estilo de vida que eu deveria viver para não ativar esse tipo de situação. E vivê-la naturalmente com saúde. E eu posso lhe dizer, apesar de ter sido obeso na infância com mais de 120 quilos, de uma mãe bariátrica, irmãs e tias bariátricas, pai e três tios que eu perdi por complicações da diabetes, duas tias vivas e sequeladas com diabetes, eu lhe digo hoje que eu jamais serei diabético e jamais serei obeso. Caramba! Apesar dessa carga toda. E isso eu falo com muita convicção e tranquilidade. Porque o que determina isso não é a minha informação genética que está no meu genoma. É como eu me comporto todos os dias e as escolhas que eu faço. Mas, por exemplo, no caso da diabetes, é alimentação? É tudo. Na final das contas, diabetes e obesidade, tem um termo médico que liga as duas. Chama de obesidade. Então, quando eu não me alimento errado, não engordo, não ativo a minha carga genética, além de me manter magro, eu não ativo a possibilidade de desenvolver a diabetes. Então, essas são uma delas. O Alzheimer, que é uma doença cada vez mais moderna, não tem nada a ver com carga genética. Aliás, isso é muito interessante falarmos. Mais de 70% de todos os pacientes com Alzheimer hoje não tem nenhuma carga genética. Ela é uma doença comportamental do estilo de vida. Pô, não sabia. Está associado a alguns fatores. Acima de tudo, o consumo excessivo de açúcar. Então, todo diabético tem um histórico de consumo de açúcar, tanto que tem um... Diabético tipo 3. O Alzheimer tem um nome, um adjetivo que é diabetes tipo 3. Tem a diabetes tipo 1, que é independente da insulina. Não é que ele vai ter diabetes. Não, não é que ele tem diabetes. É um outro tipo de diabetes. Vou chamar diabetes cerebral. É só um entre aspas, né? Então, tem a diabetes tipo 1, que é aquele que depende de insulina. Tem a diabetes tipo 2, que o cara desenvolve na vida. E tem a diabetes tipo 3, que é do Alzheimer. Porque aquela doença mental também tem... Aquela demência, aquele tipo de demência, também tem como causa, no seu comportamento da vida, um consumo excessivo de açúcar, sorvete, carboidratos, alguma coisa. Uma outra coisa que faz parte da construção dessa doença são sonos sem qualidade e insônia. É no sono que limpamos uma placa, um lixo que se acumula no cérebro, chamado placa amiloide. E essas placas amiloides são faxinadas para todos aqueles que têm sono de qualidade. Quem tem sono e não dorme direito, ou dorme mal ou não dorme, não vai fazer essa faxina dessas placas amiloides. E o acúmulo delas em médio e longo prazo pode ser o fator de desenvolvimento de demência como Alzheimer. E um terceiro fator, hoje muito estudado, a ausência da atividade física. Hoje, nós sabemos e reconhecemos que os músculos são uma grande e gigantesca glândula hormonal produtora de miocinas. E essas miocinas são centenas de miocinas. Uma delas é a irisina, que está sendo muito estudada. Talvez você tenha ouvido falar da pílula do exercício, que estão fazendo uma pílula do exercício. Estão tentando copiar a irisina que é secretada pelos músculos, que também tem uma ação anti-inflamatória, desativadora de doenças autoimune e neurológicas, como Alzheimer. Então, se você olhar, um homem moderno, uma mulher moderna, cada vez mais sedentária, consumidora de açúcar e sem sono de qualidade. Isso é uma realidade moderna. É por isso que... Não sei se o estresse entra nisso também. O estresse é o fator que ativa tudo isso. Desequilibra o sono, que desequilibra o comportamento. Então, está ligado. Tudo da era moderna. As pessoas hoje, antigamente, até poucas décadas atrás, ninguém ultrapassava 10, 11 horas da noite. Verdade. Se a gente for mais algumas décadas atrás, nem existia luz. Durante milênios. Porque meu pai era lampião. Lampião. Então, quem que vai ficar acordado 11, meia-noite? 3, 4 horas depois do sol, todo mundo dorme. E o galo começava a cantar. E a luz raiou, todo mundo levantou. Então, nós estamos encaixados com o comportamento milenar do homem primitivo. Isso traz saúde. Isso está encaixado no ciclo circadiano, que é a relação que nós, animais e plantas, temos com o dia e com a luz. Os hormônios e neurotransmissores são secretados de acordo com o horário do dia e horário da noite. Quando vivemos um ambiente de estresse, luz branca, luz, computador, tudo foi mudando, fomos avançando a madrugada até aqui. E o cérebro fala, porra, uma hora da manhã, não era pra você estar dormindo? Não, né? Porque tem luz da cara. Então, não é hora de dormir. O que o corpo faz? Fica aceso, inativo, em vigília. E aí você não produz todos os neurotransmissores do intestino, não produz, não faz um sono de qualidade, não faz a faxina, não faz um sono reparador, costuma acordar cansado. Isso vai impactar na memória, na concentração, na disposição, na sua vigília. No humor. No humor, no controle de humor e fome, inclusive. Vamos falar sobre... Então, vamos lá para você. Obrigado.